Eu vou dar uma explicada geral, como eu falei, essa é uma aula onde a gente vai ficar fazendo exercícios, tá? E eu vou explicando os exercícios, tá certo? Então eu vou, falando o que vocês tem que fazer, eu dou uma pausa, vocês fazem, a gente volta, uma pausa, a gente faz, a gente volta. Tentem seguir, tá certo? Pra gente manter o ritmo da aula, pra chegar até o fim, vai ter uma hora que eu vou ter que avançar e mostrar a solução, mesmo que você não tenha conseguido chegar lá, certo? Então, a gente vai começar com o modelo conceitual, que é esse modelo conceitual, que é muito baseado naquilo que a gente fez na aula passada, que é o modelo da prova. Então, o que eu quero que vocês façam? Um esquema relacional desse modelo conceitual. Eu não escrevi aqui, mas eu quero que vocês escrevam um esquema relacional com os possíveis mapeamentos, tá? Tentem, se tiver mais de um possível mapeamento, façam com os possíveis mapeamentos, certo? Eu encontrei dois, pode ser que tenha mais de dois mapeamentos, Eu quero que vocês tentem fazer os possíveis mapeamentos que tem pra esse esquema relacional. Então, beleza, esse aí já deu, certo? Então, vamos ver como é que a gente faria isso. A solução 1 seria ter duas tabelas, certo? Pra quem fez aí, então você teria uma tabela pro post, que você tenha o ID do post, a data e o texto, certo? Ah, eu esqueci de colocar no modelo conceitual os campos, né? Eu tenho que colocar os campos, né? Põe o texto? Põe o texto? Põe o texto. Não, mas na resposta você não precisa ficar igual a mim, né? Não tem problema. E aí, tem uma tabela de repouso. Na tabela de repouso, que é uma segunda tabela, porque eu tô fazendo uma tabela pra cada, né? Pra cada um. Eu tenho o ID, a data, o texto e a referência pro post. Essa é uma possível solução, certo? E a referência pro post é uma chave estrangeira pro post. Tá? A outra possível solução, aqui tá escrito duas tabelas, mas na verdade é uma tabela, tá errado isso aí, tá? Uma tabela só, certo? E aí, eu tenho o ID, data, texto e referência pro post. Eu poderia colocar um atributo pra diferenciar um do outro, mas eu decidi fazer assim, ó. Se a referência do post for nula, esse é um post original. Se a referência do post for diferente de nula, trata-se de um repouso. Tudo bem? Então, esse é um outro possível mapeamento, tá? Agora, eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Então, considerando essa a segunda solução, certo? Eu quero que você escreva uma sentença SQL que indique quantos repousts tem cada post. Pensem aí. Bom, então, eu só ajustei aqui o enunciado pra refletir o que eu queria, né? Então, se alguém tá tentando fazer isso, assistindo esse vídeo, cara, na verdade, eu queria posts, reposts de posts originais, diretos ou indiretos. Então, o que significa direto ou indireto? Significa que um repouso indireto, quando há uma cadeia de referências que vai do repouso, é o posto original. Quer dizer, se eu tiver uma cadeia. Alguém conseguiu fazer? Não? Ninguém? Sério mesmo? Depois de tudo que eu ensinei, vocês não conseguiram fazer isso? Porque é tão simples. Na verdade, com o que eu ensinei pra vocês, não dá pra fazer. Tá? Era só pra vocês tentarem mesmo, mas não dá. Por que não dá? Porque, pra você conseguir fazer isso, você precisaria de recursividade. E, com o que eu ensinei pra vocês, não tem como fazer recursividade no SQL. Essa é uma das limitações, inclusive, do modelo relacional da álgebra. Ela não é recursiva. Certo? Então, toda vez que você faz um join, você diz quem está à esquerda e quem está à direita. Você não consegue fazer join transitivo. Certo? E isso também faz com que o modelo relacional, ele não seja apropriado pra esse tipo de consulta. Certo? Porque o banco de dados, se o SQL tivesse essa funcionalidade, e provavelmente o SQL ultra alcançado, x, y, z, com algumas coisas, talvez exista algum jeito de fazer isso aí. Certo? Com stories, procedures, sei lá que jeito. Talvez exista. Mas mesmo que você conseguisse um SQL que não é baseado naquele básico lá, mesmo que você conseguisse, o que você ia ter ali seria um problema que é assim, ele ia ter que fazer joins e joins. Cada vez que você pegasse um novo nível, você faria um novo join. O que geraria uma cadeia de joins. O que, por ponto de vista de performance, é horrível. Por isso que a gente fala que o modelo relacional, ele não foi pensado pra esse tipo de construção. Então vamos pro XML agora? Então o exercício agora é o seguinte, agora eu até atualizei o modelo e coloquei aqui os atributos que não estavam, e também disse que o modelo é exclusivo e parcial. pode ser post ou recurso. Então, o que eu quero agora? Eu quero que você escreva dois exemplos possíveis que sejam capazes de representar esse modelo conceitual. Então tem dois tipos de relacionamento que eu quero que você trabalhe, não sei se vocês lembram, o embedded e o de referência cruzada. Não sei se vocês lembram disso, o que é o embedded, vocês lembram, o que é o embedded, o que é a referência cruzada, o XML. O embedded é quando você põe um dentro do outro. E o referência cruzada é quando você usa algum tipo de ID para referência ao outro. Então eu quero que vocês tentem fazer as duas soluções em XML. Eu quero um exemplo. Faz um exemplo simplão. Eu não quero que você faça um esquema XML. Eu quero um exemplo. Ok, então vamos retomar aqui e vamos ver as duas possibilidades. Está certo? Então, para isso, a gente vai dar uma revisada em quais são os modelos de relações que eu mostrei para vocês em sala. Certo? Então primeiro eu chamei de embedded. Como é que funciona o embedded? O embedded, ele funciona quando você põe uma coisa dentro da outra. Por exemplo, suponha, lembrando, que um livro foi escrito por um autor. Eu posso colocar o livro, o elemento livro dentro do elemento autor. Qual é a única exigência para que eu possa fazer embedded? Que eu consiga fazer embedded? Ele serve para qualquer relacionamento embedded? Ele não serve para relacionamento de N para N. Está certo? Porque ele vai estar embedded sempre em um cara. Ele não pode estar embedded em mais de um. Então, o embedded serve quando o relacionamento é de um para um ou de um para N. De N para N ele não serve. Certo? Então, como é que a gente faz o embedded? Basicamente isso. Aqui é só um exemplo mostrando como seria um objeto, mas a ideia básica é essa. Toda vez que eu tiver uma relação de 1 para N e eu quiser, eu posso colocar um objeto que está sendo, que está do lado. Do lado 1 ou do lado N? O lado 1 vem acima na hierarquia e o lado N vai ficar subordinado porque eu posso ter N cara subordinado. Está certo? Mas tem que ser elementos, não podem ser atributos, porque você lembra que só pode ter um atributo de cada tipo. Você tem que ter elementos subordinados. Está certo? E aí você pode fazendo isso, você pode botar nos caras subordinados. Então, aqui eu tenho um exemplo que eu fiz. Só depois pensando, eu vi que eu não fiz um exemplo tão bom porque eu acabei colocando só... Não, na verdade o meu exemplo agora eu percebi ele está errado. Ele está errado. Mas agora é tarde. A gente vai trabalhar com o meu exemplo errado. Eu acabei de ver que ele está errado porque eu coloquei o repouso externo ao post. Está certo? E colocando o repouso externo ao post, eu não consigo ter mais de um repouso para cada post. Está certo? Está? Eu não consigo. Então, ele realmente está ao contrário. Está certo? O correto seria eu ter o post mais externamente, o post está mais externo do que o post. Está certo? e o repouso está mais interno. Certo? Então, isso aqui está ao contrário do que deveria ser. Ok? Então, como todo o exercício da equilibrada está baseado nisso, eu quero que vocês imaginem o seguinte cenário. Esse é um cenário de que cada post tem um repouso. Pronto. Tá bom. Certo? Depois, em casa, se vocês quiserem, vocês tentam fazer o cenário interno. Então, esse é um cenário que cada post tem um repouso. Certo? Bom, então, o que eu quero que vocês façam agora? Vocês estão vendo como é que está? O post original é o mais interno. Tá? Tudo bem? Aí, toda vez que eu tiver um repouso, eu crio um cara mais externo. Certo? Então, eu vou criar um cara aqui fora. Certo? Que é esse cara aqui. Então, esse cara aqui, ele reposta esse post original aqui. de dentro. E aí, esse outro cara mais externo, reposta o posto mais de dentro. E assim por diante. Certo? Tudo bem? Bom, depois eu vou deixar aí, gente, um exemplo de como seria isso corretamente. Na verdade, isso corretamente seria exatamente o inverso do que vocês estão vendo aí. Certo? Seria o correto. Tudo bem? Mas, vamos trabalhar com esse cenário. Tudo bem? Porque os exercícios que eu quero fazer daqui para frente são nesse cenário. Tá? tudo bem? Bom. A outra solução é com referências cruzadas. Certo? Essa solução está correta. A solução com referências cruzadas sempre significa que o cara que referencia tem um ponteiro para o cara que é referenciado. Certo? E aí, então você vai ter um atributo ou um elemento como você queira que vai ter um ID que corresponde ao ID do outro cara. Certo? Então, ele faz essa referência cruzada aqui. E aí, aqui está um exemplo. Por exemplo, suponha que você tem um livro e esse livro vai ter um ID. Certo? Então, você pode fazer um autor ter o ID desse livro uma referência um ID que a gente chama. Então, ele vai ter uma referência cruzada para esse cara e aí você pode ter uma coisa mais ou menos assim. Você vai ter um atributo que aponta para outro atributo que você quer referenciar. Então, no nosso caso, se a gente fosse trabalhar com a referência cruzada, o que eu teria? Eu teria o post original, certo? E aí, depois eu teria repostos. Tá? Fazendo referência ao post que ele reposta. Certo? Tá vendo? Então, esse primeiro é um post original porque ele não tem referência. Esse é uma referência ao post original, essa é outra referência, outra referência e assim por diante. Tá certo? Então, você vai ter referências aos posts originais. Tá bom? Beleza? Tá. Então, vamos trabalhar com a versão embedded agora. Aquela que eu mostrei para vocês que é aquela que eu mostrei que eu fiz que é de um para um. Eu quero que tenha um dentro do outro. Certo? Então, o que eu quero que vocês façam? Agora, eu quero que vocês entrem no Zorba. Eu não lembro se vocês... Escreve Zorba.io que é o... Eu tinha que ter colocado... Põe aí que tem que colocar o slide do Zorba. No Zorba.io, todo mundo... Você escreve Zorba.io. Aí vocês vão entrar no console para a Xquibre. Tá certo? Bom, então, aqui eu tenho nesse endereço esse documento aqui. Certo? Eu tenho esse documento aqui. E aí, esse documento que vocês estão vendo aí, que é aquele que eu fiz, que é de um para um, que o post original está no centro e você vai tendo repostos para fora. Tá certo? Então, nesse exemplo, se você simplesmente colocar... Isso é uma... É relembrando Xquibre, porque agora a gente vai trabalhar com Xquibre, tá? Então, eu posso pegar o meu documento, que é esse XML, e atribuir a uma variável, que eu estou chamando de postdoc. Certo? Se eu der um return postdoc, ele vai retornar o documento inteiro. Tudo bem? Todo mundo não conseguiu entrar no Zorba e fazer isso? Oi? Você escreve zorba.io.io. É. É. Então, gente, é... Se você fizer isso, ele vai retornar o arquivo inteiro. Certo? XML. Ele vai retornar isso que vocês estão vendo aí. Tudo bem? Agora, o que eu quero que vocês façam com o primeiro exercício? É só... É só pra gente exercitar. Eu quero os posts do primeiro nível hierárquico. Então, eu quero esse post aqui e eu quero esse post aqui. Os dois que estão mais acima hierarquicamente. certo? É só pra gente relembrar XQuery. Bom, deixa eu só fazer uma errada aqui. Eu acabei corrigindo pra já mostrar aqui. Então, e agora vocês podem também de vocês acrescentar depois do social vocês colocam o embedded pra gente passar a trabalhar com esse arquivo aqui que é o correto. Pra gente não ficar usando o arquivo errado, tá? Então, e corrigir ele, o que que seria a solução embedded? Tá certo? Então, o post original é o mais externo. Certo? Tá? Então, esse aqui é o post original e o mais externo. E cada repouso ele vai ser alinhado ao post original. Então, esse segundo nível é o primeiro repouso, esse terceiro nível é o outro repouso, quatro níveis é o outro repouso, e assim por diante. Então, cada nível alinhado passa a ser um repouso. Tá certo? Depois eu vou colocar até o PDF correto pra vocês trabalharem. Tudo bem? Então, pra esse exercício que eu passei, tanto faz, na verdade, né, o exercício quatro, eu pedi o primeiro nível hierárquico e considerando esse modelo mesmo. Tá certo? E aí, bom, se todo mundo fez corretamente, você só vai usar um expert ali pra retornar barra feed e barra post. Tudo bem? Tá. Então, o próximo exercício agora é posts em qualquer nível hierárquico. Ok? Isso aí é fácil também, né, dá pra fazer em dois minutos. Vamos lá, façam aí e a gente já volta. Vamos lá. Agora, então, se vocês fizeram corretamente, né, apenas lembrando que aquele endereço lá em cima tem o embedded, então vocês apenas colocaram barra barra post porque vocês consideram qualquer nível. Certo? Número de posts. Então, eu quero agora que vocês me digam quantos posts eu tenho autor. Certo? Então, a gente tava nesse exercício do número de posts, era só colocar um count e ele vai contar quantos posts tem. Esse aí é bem fácil. É o 6, né? É o 6 esse? É o 5, não? Ah, é 6 esse, né? Então, esse é o 6. Então, agora, tem o 7 que tá aqui com vocês que não tá igual à idade de vocês. Eu vou atualizar aí no módulo, mas o que que eu quero que vocês façam nesse 7? Esse seria o 7. Então, a partir desse sistema embedded, eu quero que vocês façam aquilo que vocês tentaram fazer no relacional. Eu quero que vocês me digam quantos posts diretos ou indiretos tem cada post original. Quantos posts diretos ou indiretos tem cada post original. Ok? Então, tentem fazer isso agora. Tá? Vamos retornar aqui ao exercício. Então, é... Basicamente, se você fizer desse jeito, certo? Você vai ver que ele vai pegar. Primeiro, eu vou fazer, eu posso fazer um for, pegando somente os caras que estão imediatamente abaixo de feed. Certo? Então, os caras que estão imediatamente abaixo de feed, eles são posts originais. Certo? Eu sei disso. Eles são posts originais. E aí, eu dou um return count o número de posts em qualquer nível que estão abaixo dos posts originais. É só isso. Aí, eu vou saber quantos reposts tem em cada post. Aqui, eu só estou botando o número, tá, gente? Mas, eu poderia, por exemplo, se eu quisesse, também botar quem é o post e o número. E aí, mas aí, vocês fazem isso em casa, tá certo? Vocês fazem isso em casa. Tá. Agora, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei se ele atualizou esse cara para o que eu quero, mas vamos lá. Então, agora a gente vai no próximo passo, certo? O próximo passo, eu vou mostrar só com uma ilustração. É, é só uma ilustração, porque foi um negócio que eu fiz. Quando eu fiz o modelo ao contrário, eu tinha feito isso e aí ficou esse exercício. Então, eu vou mostrar. Ele só serve como ilustração para vocês verem umas coisas interessantes em XQuery, tá certo? Então, o exercício ao contrário seria, se a gente imaginasse ao contrário, o post original é o mais interno, tá certo? e os repostes são externos. Seria o exemplo ao contrário. Se fosse ao contrário, como é que eu conseguiria detectar o post original? Alguém imagina? barra, barra, post, barra, 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 post, barra, post. Não, mas aí você ia pegar qualquer um que tivesse post dentro, porque você não está impedindo que ele não tenha um outro post, você só está dentro que ele tem um post abaixo. Na verdade, de uma certa maneira, eu teria que dizer que é um post que não tem um post dentro. não vai retornar nada, não existe esse cara. Então, o que você faz, na verdade, é usar um notch, certo? Então, você pode colocar um post que não tenha um post, certo? Então, se você escrever desse jeito um post que não tenha um post, aí você retornaria os posts mais internos, certo? Aí você retornaria os posts originais que seriam os mais internos, tudo bem? Agora, se eu quisesse, esse é um outro exercício, vamos imaginar que essa é uma relação de um para um, então eu só tenho um pai para cada filho, eu só tenho uma hierarquia aqui, certo? Se eu quisesse saber quem são os meus ancestrais, certo? Então, existe essa, no expert, dado um certo nó, você pode pedir todos os ancestrais, certo? E aí, se você fizer isso, ele vai te retornar todos os ancestrais desse cara. E você pode contar quantos são? Então, eu posso fazer um count, então eu posso fazer um for daqueles caras que não tem ponto aqui dentro dele, e posso contar quantos ancestrais ele tem. Isso, se eu estou recolocidando uma relação de um para um, ali eu tive que subtrair um, porque ele conta também o cara, se eu estou contando de um para um, ele poderia me dar também quantos repousos tem esse post, de uma forma ao contrário. Então, isso aqui é para vocês verem que o X-Crim, ele é preparado para trabalhar com transitividade, ao contrário do SQL. Certo? Mas agora vamos fazer um exercício de referência cruzada, tá? E nesse exercício de referência cruzada, o que eu quero que vocês façam é o seguinte, eu quero que vocês, é, eu quero que vocês considerem a segunda versão do arquivo, que era essa versão aqui, então nessa versão eu tenho um referido para o próximo, não é isso? e eu quero exercitar com vocês o join, eu não sei se vocês lembram do join, mas no join eu queria saber, eu queria que você me retornasse o ID do post e dos respectivos repousos, tá? Quem é o post quer repousos, quem é o post quer repousos. Então, se vocês quiserem lá relembrar como é que se faz join, lá no final, nesses slides eu deixei as referências originais, vai lá para o fim e aí tem lá escrito join, aí eu mostro como é que se faz um join, e aí vocês podem ver lá essa história do post repousos. Tentem fazer isso. Bom, então vamos voltar ao exercício, na verdade eu renumerei ele, ele é o exercício 8. Se vocês quiserem, eu coloquei a última versão agora com essas novas correções, não mudou de novo, tá? Tá como 3 agora. Então como é que eu faço isso? Bom, aqui eu vou ter que fazer o join, certo? Então como é que é o join? Eu já tinha mostrado isso em sábado, eu vou iterar uma variável que eu vou chamar de P1 num dos postes e a outra variável que eu vou chamar de P2 no outro posto. Então eu estou iterando nos dois postes, tá certo? e eu vou fazer a igualdade do join, muito parecido com o que a gente faz em sql, né? Eu vou dizer que um ref post de um vai ser igual ao post ID do outro. E aí eu vou retornar o post concatenado com o repost. Aí vai aparecer aí pra vocês o ID do post e o ID do repost. O ID do post, o ID do repost. O ID do post. basicamente isso que esse cara vai fazer. Tá? Agora a gente vai voltar pro embedded de um aquele em que cada post só tem um repost e que o repost é mais externo que o post. Tá? Nesse embedded de um eu queria que vocês dessem uma olhada naquela parte do si do if. Lembram que tem if e denels? Você pode gerar saídas diferentes. Aí eu queria que você fizesse assim. Toda vez que fosse um repost eu queria que aparecesse o tag do repost repost e o ID. Toda vez que fosse post eu queria que aparecesse o tag post e o ID. Então eu queria que houvesse uma diferença. Tá certo? Aliás, esse eu vou fazer o seguinte. eu não vou fazer esse como exercício. Eu vou mostrar como é que faz esse. E vou deixar como exercício o próximo. Só pra gente relembrar o if o si. Então preste atenção aqui porque vocês vão precisar disso pro próximo. Certo? Então olha só o que que eu fiz aqui. Eu fiz um for pelos poucos e testei se ele não é porque notem o mais interno é o post original. tudo bem? Então eu testo se ele é o post mais interno. Ou seja, se o meu P não tem um post dentro dele. Se o meu P não tem um post dentro dele eu gero um post com o ID dele dentro. Se o meu P tem um post dentro eu gero um repost com o cara dentro. Oi? Isso é um P dentro. Hã? É pro embedded um pra um. Aquele que é o post mais interno e você vai abrindo. Certo? É o embedded um pra um. O URL está o contrário aqui. Essa URL na verdade tem que ser ajustada na verdade. Essa também funciona mas é melhor botar um pra um. Porque não é o embedded normal é o embedded que está ao contrário. O post original no meio e vai saindo os repostos pra fora. Tudo bem? Se quiser fazer isso pro cruzada é uma boa pergunta. Aí o que você faria? você vai verificar se ele tem repost ou não. Então você basta você verificar se p atributo repost ele verifica se tem o atributo ou se não tem o atributo. Está certo? E aí se ele tiver o atributo aí ele mostra. A gente pode até testar aqui se fosse uma referência cruzada como é que a gente faria? então se for referência cruzada olha só que resultado que daria esse que eu acabei de fazer? Daria esse resultado aqui mas eu estou considerando eu estou considerando aquele que é embedded de um para um se fosse referência cruzada bom aqui eu colocaria o cruzada e aqui eu testaria se o p tem o ref post tem o atributo ref post se ele tiver o atributo ref post eu vou dizer que ele é um peraí peraí não se ele é se ele tiver o atributo ref post ele é um repost certo? se ele não tiver o atributo ref post ele é apenas um post assim e aí dá esse resultado aqui isso serve para referência cruzada tudo bem? legal essa foi até uma boa colocação a gente pode se quiser pedir para ele colocar o resultado dentro do valor de um atributo isso é uma coisa legal olha só eu quero que saia post id e a referência está vendo? ao invés de sair dentro então olha só o que isso aqui dá ele vai dar você está vendo? eu coloco o valor dentro do valor do atributo se eu quiser está certo? e agora eu vou deixar para vocês a partir disso um último exercício retumbante nesse último exercício retumbante eu quero que você volte aquele embed um para um é aquele que o post original está no meio e você vai tendo repostos para fora está certo? o que que eu quero que vocês façam isso? eu quero que vocês criem um xQuery que transforme um embedded na referência cruzada esse é o último exercício tá? então eu quero que vocês transformem o que vocês estão vendo à esquerda para o que vocês estão vendo à direita o embed vai ver a referência cruzada então quem estava nessa aqui do embed de referência cruzada o que a gente faz na verdade é a gente faz um for e a gente no return test se ele for um post final eu gero um post certo? sem referência porque ele é um post final então eu testo e não tem post dentro dele que é aquele que é invertido certo? se ele não for um post final eu gero também um post só que com uma referência então é o cara que está dentro dele então é o cara que está dentro dele que vai ser quem ele está repostando porque é aquele que eu falei que é invertido tá certo? e ele gera uma referência para aquele cara então ele vai transformar aquele de um para um em referência cruzada tá certo? bom depois aí tem mais exercícios para vocês eu coloquei no mundo algum que está com a versão final que está com a numeração dos exercícios certos essas vocês vão fazer em casa esse e esse é quando a relação é de n para n tá? aí vocês fazem em casa tá bom gente? obrigado